Olá amigo, olá amiga, eu sou o Denis, advogado atuante na área previdenciária. Nesse vídeo eu vou falar sobre a regra de transição da reforma da Previdência, é a regra de transição conhecida como pedágio de 50%. Para quem se aplica esse vídeo? Para você que está em vias, faltando pouco tempo para se aposentar. No caso de homem, quem tem mais de 33 anos de tempo de contribuição. No caso de mulher, quem tem mais de 28 anos de tempo de contribuição. O que significa? Ora, pelas regras antigas, você estava faltando 2 anos para se aposentar, no caso de homem, com 35 anos de tempo de contribuição. No caso de mulher, estava faltando 2 anos para você atingir o requisito de 30 anos de tempo de contribuição. O que a reforma diz nesses casos? Ou pode ser menos, está faltando 1 ano, está faltando 8 meses, está faltando 4 meses, está faltando 2 meses, enfim, o que a reforma diz? A reforma diz que você vai ter que cumprir este período e mais 50% deste período. Então vamos dar um exemplo. Se você é homem, está faltando 1 ano para você bater os requisitos de 35 anos de tempo de contribuição. Você vai ter que cumprir esse 1 ano mais 6 meses, que é 50% de 1 ano. Vou dar um exemplo no caso de mulher. Imagine que você tem 29 anos de tempo de contribuição. Também está faltando 1 ano para você atingir o requisito de 30 anos. Você vai ter que cumprir este 1 ano mais 6 meses, que é 50% de 1 ano. Qual é a vantagem desta regra de transição? É que você não vai precisar ter a idade mínima, que é o novo requisito agora da reforma da Previdência. Então, independentemente da sua idade, nesta regra de transição, você vai ter direito à aposentadoria. Se você tiver 52 anos, se você tiver 54, se você tiver 51, pouco importa. Porém, nesta modalidade de transição, teve um prejuízo. E o prejuízo vai ter para todo mundo, na verdade. Que é o prejuízo na forma de cálculo, na fórmula como é calculado o valor da sua aposentadoria. Pelas regras antigas, antes da reforma, você tinha somente a incidência do fator previdenciário na sua aposentadoria. O que levava em consideração? Levava em consideração 80% dos maiores salários de contribuição. Excluía 20% dos menores. Isso faria que você pegasse, dentro de todo o período que você trabalhou, pegava os 80% dos maiores salários. Então, excluía aqueles períodos que você trabalhou em empresas não tão boas, trabalhou em alguma agência. Excluía esse valor do seu cálculo para não prejudicar. Na regra de transição, leva-se em consideração 100% do período básico de cálculo. Não exclui os 20% menores. Na prática, o que vai acontecer? Vai fazer com que o seu benefício seja reduzido. O valor do seu benefício vai ser reduzido. Mas, veja bem, todas as demais pessoas que não estão nessa regra de transição e que terão outras regras de transição, também têm modificação do cálculo. Inclusive, até pior do que essa regra de transição. Então, para você que está faltando pouquinho tempo, o meu conselho é faça um planejamento previdenciário. Aliás, tem uma outra dica aqui que é muito importante. Tem muitas pessoas que vão estar nessa regra de transição sem nem saber. São aquelas pessoas que acham que não têm 33 anos no caso de homem ou 28 anos no caso de mulher, mas ela está esquecendo de um detalhe. Ela está esquecendo de fazer a conversão de tempo especial. Ela está esquecendo daquele tempo rural. Sim, porque às vezes, usando a verbação de tempo rural, a pessoa tem 33 anos ou tem 34 anos de tempo de contribuição. Então, a minha dica é faça um planejamento previdenciário. No outro vídeo, eu vou falar o que é planejamento previdenciário, qual é a importância de ser feito. Espero ter contribuído. Se você tem alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários que dentro do possível a gente vai fazer questão de responder. Esta é a regra de transição do pedágio de 50%. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dúvida,